E aí pessoal, vou fazer o unboxing e review do Overst, um filtro ou coador de café feito em Axo Niox, que é vendido na Ikea. E aí vocês estão vendo algumas especificações, então vocês podem pausar para ver detalhadamente. Eu acabei convertendo assim para padrão internacional, uma vez que eles usam polegadas e onças, então eu coloquei para centímetros e gramas para ficar bem mais fácil. É lógico assim, eu comprei ele nos Estados Unidos, no Ikea dos Estados Unidos, e paguei em torno de 10 dólares. E você, considerando taxas e impostos, vai dar em torno de uns 11 dólares aproximadamente. Achei o preço justo, até que barato, pois eu tinha pesquisado na época, no Mercado Livre, um filtro de metal parecido, estava todos acima de 120 reais. Então, fora que você tem que pagar o frete, que também não é nada barato. Então, eu acredito que foi um bom custo-benefício, foi assim uma pechincha para mim. E vocês podem ver que vem um funil, um suporte que você pode colocar em qualquer copo, jarra, alguma coisa assim, mais o filtro de metal. Então, esse filtro de aço é reutilizável. E você pode usar em copo, caneca, balão de vácuo, jarra de vidro. E assim é bem fácil de você limpar, pois ele tem três partes que você pode destacar, pode ser separados. Então, o kit, assim, vem o funil, o filtro de metal para você coar o seu café. Aço inoxidável, que nem eu falei anteriormente. O interessante é que pode ser inserido também dentro da máquina de lavar louça. Então, é bem fácil. Assim, eu achei um design até que bem interessante. A grande vantagem dele é que é reutilizável, né? Você não precisa gastar com aqueles filtros de papel, né? E além do mais, é bem simples você limpar ele pela simplicidade. E comparado também com aquele filtro de pano, eu acho assim um pouco nojento, né? Tudo bem que pode ser utilizado várias vezes, mas aquele filtro de pano não rola, né? E aqui, assim, você vem acompanhar um pequeno manual de produto. Deixa eu colocar aqui na parte de português. Aí, vocês dêem uma lida, assim, né? Com algumas instruções que aparecem dentro do manual, né? O que você deve fazer? Que você deve limpar na primeira vez. A temperatura da água, como você deve limpar. E depois vocês dêem uma lida um pouco mais com detalhes, né? Aí, depois disso, eu vou estar mostrando, assim, preparando uma xícara de café, né? Vai ser isso já, já. E aqui o manual. Aqui tá em árabe, pra quem entender, né? E aqui nós vamos preparar uma xícara de café. Eu vou colocar aqui em cima, dentro desse copo aqui. Aí, deixa eu colocar o café. Eu vou colocar mais ou menos uns duas colheres de chá, mais ou menos. Que é pra uma pessoa, então eu acredito que é mais do que suficiente. Aqui é a quantidade. E eu vou colocar aqui a água. Água quente. Então, vocês podem ver, assim, não sei. Uma coisa que eu notei é que a água, assim, ele desce, assim, com muita rapidez, né? Então, posso dizer que talvez pra você preparar somente uma xícara de café, não seja, assim, tão, como é que fala? Tão viável, pois ele não dá tempo, né? Da água poder misturar com o pó e, assim, poder ter um café um pouco mais, como é que fala? Bem misturado, entendeu? Então, eu acho que pra você fazer, assim, uma xícara, não seja, assim, tão viável. Mas, caso você for utilizar pra duas ou mais xícaras, com certeza você vai colocar, você vai acabar colocando mais café no filtro. Então, ele vai descer um pouco mais devagar, tendo, assim, uma boa consistência do café, né? Então, eu recomendo, eu recomendaria pra duas ou mais xícaras de café, né? E aqui vocês estão vendo, assim, como é que ficou. A desvantagem também é que sempre sobra um pouquinho do café, que não foi filtrado, assim, completamente. Comparado a um filtro de papel, né? Então, vocês vão ver, assim, no finalzinho que eu vou estar mostrando pra vocês, que sobra, assim, algumas partículas, assim. Então, isso eu achei, talvez, uma desvantagem do produto, né? Mas, no geral, assim, eu recomendo pelo custo-benefício, né? Pela praticidade de você não usar o filtro de papel. E, bom, nisso também não desabona, tanto assim, o produto, né? O link, né, desse, desse produto também, ele vai estar na descrição, né? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente e compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Deixe seu like, comente e compartilhe e se inscreva no canal. Deixe seu like, comente e compartilhe e se inscreva no canal.